Em 1822, o Brasil declara sua independência de Portugal. Cem anos depois, declaramos nossa independência da arte tradicional. O modernismo do Brasil é fruto das vanguardas europeias. Os artistas que idealizaram a Semana de 22 estavam na Europa enquanto surgiu a arte moderna e vivenciaram toda aquela efervescência. Quando voltaram ao Brasil, se depararam com um grande atraso em relação à Europa, querendo então superar o parnasianismo e o academicismo, eles idealizaram então a Semana de Arte Moderna de 1922. E nesse evento mostrariam ao público brasileiro obras inovadoras. A história afirma que a Semana de Arte Moderna foi o marco do início da arte moderna brasileira. Porém, em 1917, a Anitta Malfatti já havia realizado uma exposição com obras expressionistas. E sobre essa artista, já temos um vídeo aqui no canal. Antes dela, Lassar Segal, em 1913, também já havia realizado uma exposição individual com obras modernistas. Lassar Segal e Anitta Malfatti são considerados os precursores da arte moderna brasileira. Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Dica Valcante foram os idealizadores da Semana de Arte Moderna. Para a Dica Valcante, abre aspas, Seria uma semana de escândalos literários e artísticos de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulistana. Fecha aspas. Uma vez que o intuito principal desses artistas era chocar o público e trazer à tona outras maneiras de sentir, ver e fruir a arte, as características desse movimento foram A ausência de formalismo, ruptura com o academicismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas europeias, futurismo, cubismo, tadaísmo, surrealismo e expressionismo, valorização da identidade e cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com utilização de linguagem coloquial e vulgar, temáticas nacionalistas e cotidianas. No ano de 22, Rio de Janeiro era a capital do país. Realizar esse evento em São Paulo causou algumas reações adversas. Convidaram então alguns nomes importantes a cenário carioca. Graça Aranha foi nomeado presidente da Semana de Arte Moderna de 22, já que Monteiro Lobato já havia sido convidado e rejeitou o convite. Azaro dele. Eles acreditavam que chamando pessoas importantes do Rio de Janeiro dariam maior credibilidade ao evento. Poucos sabem, mas o evento iria se chamar Semana Futurista, por conta da influência dos ideais desse movimento. Mas eles acharam que isso limitaria o poder criativo desses artistas. E adivinha só, temos vídeo aqui no canal sobre futurismo também. A exposição aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro no Teatro Municipal. Participaram artistas como Anitta Malfatti, Di Cavalcante, Vitor Brecheret e Oswald Guilde. Na literatura temos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti da Alpíquia, Sérgio Millier e Heitor Villalobos na música. Nesse período ele estava com o pé machucado e pisou no palco do municipal com chinelo de couro. Já dava a imaginar o alvoroço que isso causou. O primeiro dia deixou a plateia espantada. A começar pelo texto de abertura de Graça Aranha, emoção estética do modernismo, que dizia o seguinte. Para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele gêmeo suplicado, aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são jogos de fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Não está terminado o vosso espanto. Outros horrores vos esperam. Daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Para esses retradatários, a arte ainda é o belo. O poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, recitado na abertura do evento, foi duramente vaiado e criticado. No segundo dia, o de Andrade leu o famigerado texto Os Condenados, e foi alvo de muitas vaias, e também de tomates que foram arremessados pela plateia. O evento foi pensado para durar cinco dias, porém, no terceiro dia, decidiram cancelar os outros dois, por conta das duras críticas sofridas por eles. O público, que até então estava acostumado à arte acadêmica, se escandalizou com as obras, os textos e as músicas apresentadas, pois assim como descrito no texto de Graça Aranha, essa exposição era uma homenagem ao feio. A imprensa se mostrou dividida, no mesmo momento em que criticava, enaltecia o evento. As telas nem sequer apareceram nos jornais. A literatura foi a linguagem de maior evidência nos noticiários. Apesar de não receber o mérito merecido na sua época, a Semana de Arte Moderna, hoje, é reconhecida pela sua grande importância para a história da arte brasileira. Para o público em geral, esse evento foi um grande fracasso, porque aquelas não eram obras que eles estavam acostumados a ver. Para esses artistas que participaram, foi um grande sucesso, porque era justamente isso que eles queriam, inaugurar uma nova arte, rompendo com o passado. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like, compartilha para a galera e se inscreva no canal. Um beijo!